e vamos embora vamos embora e aí meus amigos aí dos aplicativos aí ó eu tô tendo oportunidade aqui hoje nesse 10 do nove de 2022 deixar registrado para vocês essas imagens aí ó olha só para vocês verem que maravilha olha aqui não tem história não né conversa de pescador não tô mostrando ao vivo e ao a cores viu aí para vocês verem aí ó só aí dessa tarrafada aí foi 24 que veio aí não peraí de menos né mas é que o menino aí também é bom tarrafeiro viu ae Paulo o homem é bom na tarrafa mas beleza né galera então olhei para vocês verem tô deixando aqui essas imagens aí ó registrada né lugares por onde a gente tem a oportunidade tá passando e é show de bola vendo esse entardecer aqui ó tão maravilhoso aqui nessa propriedade olha para vocês verem que o cenário né ó o sol escondendo lá bem no horizonte bem lá longe então a gente pega e não resiste né tem que fazer essas imagens fazer essas loucuras eu já faço justo meu nome aí a Nilson Fraga louco e sonhador é por causa disso né o que eu vou achando e vou encontrando pelos caminhos da vida aí eu tenho a vontade e o desejo de estar registrando aqui ó isso aqui é uma outra estrutura de tanque ó tá vendo eu vou pegar mais aqui assim para a gente ter uma noção aí as dimensões que é esse tanque aqui ó só que essa aqui foi foi feito com lona tá vendo e a lona com o peixe que eles colocaram aqui um tambaqui andou furando e furou foi tudo agora eles esvaziaram esse aqui para poder é fazer de concreto aqui são três tanques eu já fiz as imagens de outro ali isso aqui é a propriedade aqui do pessoal contratou aí o trovão negro sonorização vamos fazer um forrosaço aqui daqui a pouco e aí nós estamos aproveitando a oportunidade para fazer uma pescaria aqui viu hoje é cachaça com limão e peixe frito assado na brasa vai ter peixe de todo jeito valeu então muito obrigado a cada um de vocês aí das plataformas dos aplicativos aí viu tem que visualizar essas imagens e se você gostar e deu deixa um joinha para nós aí tranquilo a trem tá vindo bem deixa eu pegar aqui só finalizar dentro desses desses bichos aqui eu vou pegar um aqui ó galera tem paciência aqui ó e aí bunda valeu meus amigos abraço aí até a próxima aí olha aí ó é show papá valeu why seu app de vídeos curtos